Vai, Paty! Só dentro de posição! Posição, Paty! Isso! Espera aí, Zaquinha, espera aí! Oi! Tá? Tá? Luminata! Arte! Sol e luz na Catedral de Pedra de Canela! Tá pegando tudo! Essa duva é leca! Quero essa aqui, né? Só esse aqui, né? Só esse aqui, né? Esperando que ele tá fazendo! Vou pegar na equipa, né? Você sabe? Né? 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 pola Né? Música Espetáculo, recomeço, realização, ilumina a canela espetáculos, apoio, mãos do mundo e paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Produção técnica e artística, falta frode produtora. Música